Nesta terça, 8h30 da noite, eu já mandei duas mensagens pra ele. Ele visualizou as duas, só que não respondeu nenhuma. Não fica brava comigo, mas eu preciso te contar uma coisa que eu fiz. Só não me mata, por favor. Minha irmã me contou o que você foi lá em casa. Ela me falou que você acha de mim também. Eu sou um bobo e que você não quer querer nada comigo. Isso não é verdade. Bom? Reta final de... Negócio de você. A Infância de Romeo e Julieta. E aí